Cidade Lívia Morosa Cidade Lívia Morosa Cidade Lívia Morosa Cidade Lívia Morosa Altiva sempre será Jardim no cheiro de rosa Coração no Paraná Salve cidade querida Glória de heróis fundadores Curitiba linda joia Vem cá de luz e de flores Curitiba linda joia Vem cá de luz e de flores Cidade Lívia Morosa Da terra de Maracá Jardim no cheiro de rosa Capital do Paraná Cidade Lívia Morosa Cidade Lívia Morosa Cidade Lívia Morosa